Será que esse limpa-telas da ProAuto presta? Aqui na propaganda diz que é o limpador de uso geral. Todos os tipos de telas, antipoeira, elimina digitais, não engordura. Vem com 150ml, 100g, produto inflamável. E aí de quebra, ainda vem com a flanela. Pano grátis. Aqui na minha região ele saiu por R$ 26,50. Bom, e aqui pra fazer a retirada é só puxar. E aqui está a flanela, é de um bom tamanho. Vamos retirar a tampa. Aqui as letras do modo de usar são bem pequenas, mas eu anotei e vou fazer a leitura pra vocês. Modo de usar. Agite o produto, em seguida aplique sobre a superfície desejada a uma distância de aproximadamente 20cm. Com um pano de algodão, espalhe o produto antes que seque na superfície onde for aplicado. Se a aplicação se der em eletrônicos, desligue-os antes de aplicar o produto. E pulverize o produto no pano, ou seja, não no objeto, mas diretamente no pano, se for eletrônico. Para então aplicar na superfície desejada. Sempre faça o teste em pequenas áreas antes de uma ampla aplicação. Vou tomar como exemplo esse celular. Não sei se dá pra ver as marcas de dedo. Vou desligar o aparelho. Vou dobrar a flanela. Sacudir. Aplicar o produto. E fazer a limpeza. Dá uma olhada. Agora eu vou utilizar o lado seco. Do outro lado. Sim, está limpo. Não sei se você consegue perceber pelo vídeo, mas fez o trabalho. Não tem cheiro de álcool. É um cheiro totalmente diferente. Não sei dizer, é um produto diferente do álcool. Lauril é ter sulfato de sódio, solvente, veículo e propelente. Essa é a composição do produto. Pronto. Se você já utilizou esse produto, deixe aí nos comentários a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Faça sua inscrição e ative o sininho.